Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk, pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride, dead mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronta Espera, espera, espera Puta que pariu Bagulho é doida, ela é cara de cabaço, não improvisada Já vi que não come Eduarda Bagulho é muito doida, deixa eu te explicar Eduarda pra negociar com a palgadinha Nunca ouviu, nem conviu Ele só ouve falar Nunca comeu uma Eduarda na sua vida Meu mano, tá ligado, neguinho, então se intimida Bagulho é muito doido, eu faço aqui na improvisada Aqui tá de azarela, tá surdo e bustada Por que você não usa guardanapo, tu é gordo Bagulho é muito doido, sabe que tu é escanto Meu mano, olha só essa parada Eu vou fazer de vizinho, vou puçar da rima aqui só na levada Mano, olha só que cê em cor Cê falou que é revanche, quantas vezes tu me ganhou? Fica a seu critério Bagulho é doido, tá ligado, eu te mando pro cemitério Te mando pro cemitério e eu não me rito Só que caixão pra você tem que ser piscina de mil litros Direito de resposta, Young Caralho 45 Rapareador punk Caralho, ele falou de Eduarda de novo E aí Caralho, eu travei numa rima Você falou que eu não peguei E que você comeu a Eduarda Veja agora como eu mato na rima improvisada Tão me ligando Tão me desenvolvendo Alô? Eduarda, você falou dente? Tem pau pequeno? Não tô entendendo nada, meu parceiro Agora eu vou provar no verso que o free é verdadeiro Sabe por que agora? Cê falou da piscina Veja como eu te mato e você não entende o trina Sabe por que? Deixa eu te falar Pra tu levantar o nariz no carro, meu parceiro Tem que ter tempo solar Entende o nosso rima Que eu chego mandando o free Cê quer falar de gorda Eu chego pra constituir Sabe por que? Cê é gordo não quer dizer nada, seu oriundo Se ser magro e fosse ser bom Você era o melhor MC do mundo Esplora! As correntes e os irmãos Esplora! 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 Não, o papo é rap agora, essa é a rima Veja como agora eu chego e eu levo o clima O menor ganhando a batalha é pra você, mais de fróia O menor ganhando a batalha é pra você, tu não tem vergonha? Você que perguntou o cara, mano E Yaga vacilou tipo assim Perguntou o cara, ele respondeu Sim, me embolei, foda-se, vai tomar no cu Um pior que o outro até não ficou assim Falou até de carro, meu mano, olha só Neguei, eu não me esbarro, falou até de carro Eu limitei em crédito, se é gordo Na sua infância, sou velatório, carro de exército Só pra você ter uma noção Como é que eu faço a rima, meu mano Perante na função, gordo pra caralho Chega aqui sem dó, na sua infância Só mamadeira geneia de bom cotó O que puta de pariu, olha só gordura Bagulho é muito doido, meu mano Ativatura Olha só, meu mano, aqui, é verso em brau Olha pra sua cara, tu tem jogador de lau Tu foi comer, Eduardo, eu não me iludo Eduarda, vamos lá em casa Ela falou, se não azar Aí ele, não, vamos comer de estudo Depois eu lavo a minha louça, já é? Aí ela, porra, foi lá e deu um pé No meio da sua bunda A rima é oriunda Já olhou pra sua barriga igual um tambor de macumba? Rapaziada! Parulho para quem gostou mais da rima do MC Doug Caralho Parulho para quem gostou mais da rima do MC Doug Barulho para MC Doug Barulho para MC Doug Agora o bagulho vai ficar... Não, não, mas agora você ainda dá papo de burro Pelo amor de Deus Aí, menor, mó vacilão Mas tá suave Chega de Heineck Chega de cerveja Caralho O menor robô me anda todo Não começa, né? Ei, vai! Ei, 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 ei AYANG, tu é gordo, eu mando free Cê é tão gordo, cê que pensou que o Nike era um sorvete de açaí Porra, do jeito que tem a gordo, imagina as coisas Meu mano, cê tá ligado, a rima aqui você já foi Cê não tem vergonha no proceder Com o meu irmão mandar uma palavra É só ir puxar marcado que você É seu escroto, toma no cu tá lá Manda uma rima decente E falar de Eduardo, tenta me enganar Tu vai de queda, nega, puxa o grito, mas pelo menos não fiquei na merda Que o bagulho é doido, foi você que se fudeu Você que falou pro cara e mesmo assim te mereceu Caralho, mano, foi você que se fudeu A tua mãe ficou na merda quando tu nasceu Esse é o escravo, sou fudido agora, deixa eu falar sem caô Quando você nasceu, o médico se aposentou Mano, tu é freguês Quando tu nasceu, sua mãe ficou mais arrombada que Beatriz 33 Bagulho é muito bem, só pra ter uma noção Como é que eu faço, fui salinha, velho, que eu chico pesado lá, que tem que ir lá Puta que pariu, você é o secuela, Betriz 33 Tua mãe é tão puta que eu tô achando que ela ia dar aula pra ela O papo errado agora vai tomar no ru Que eu chego fazendo o cristal agora tomando puto Bagulho é doido dessa conduta Iac, que papo é esse que cê dá aula pra minha mãe como ser puta? Você acabou de falar isso Não tô entendendo, mano, olha os seus compromissos Ah, cê quer falar de compromisso, eu falei que a Beatriz dá aula pra ela, eu sou um cuzão Então tira o pau do ouvido, seu merda Veja como agora sua ideia lenta e no cristal, mano, você nunca vai pra espera Para de caô, passa e conta com a Fátima A buceta da sua mãe tá mais aberta que a caverna do Batman Que o bagulho é doido? Mano, a alma, quer comer a buceta da mãe dele? Só bate pra uma Caralho, esse é o lindo A buceta da sua mãe, mas arrombada que o meu umbigo O papo errado seu escroto Veja como você tá ligado pra zero de puta morto Viral de Chambique, mamãe do amigo aí Viral de Chambique, mamãe do amigo aí Caralho, vai dar banho no palco e chupa Viral de Chambique, meu Jesus Não vai ter palma também É amigo fazendo a bosta também Tá com a tua mão do Guidão, não pode, tá ligado? Aí não tem que se expressar. Não, 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 sem brincadeira. Isso não influencia na batalha. Caralho, já sei que falou terra pra balu, não entendi dois big big. Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Dog. Fala, Juquinha. Barulho pra quem gostou da rima do freestyle do MC Dog. Barulho pra MC Dog. Barulho pra quem gostou da rima do MC Dog. Todo mundo batendo. Vamos aderir, vamos aderir, as palmas, fica muito europeu. Padrão europeu. Então, vai ter que meter a cara, tipo. Caralho, meu irmão.